Oitava bateria, round 3 No próximo hit será o nono, Joel Parkinson Com Kanoa Igarashi Podem começar a preparar Next hit, hit number 9 Joel Parkinson e Kanoa Igarashi You guys are up next, please start to get rain Joel Parkinson e Kanoa Igarashi Joel Parkinson e Kanoa Igarashi Tchan tchan Coração bate Temos na água Frederico Moraes da Vermelho, Michel Borezo e Azul Bem, temos umas linhas aqui a dar sinal também Nesta primeira, ninguém quis ir Bem, as condições também a mudarem ligeiramente temos...